Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Porque quem não deixar o like, quem não ativar o sininho, não vai entrar na minha catos, galera E também não vai ajudar aqui na série, beleza? E a série vai acabar se você não deixar o like no vídeo, galerinha Então, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo Ah, deixa eu ver se meu avô encontrou alguma coisa sobre aquele negócio Sobre aqueles livros que aquele rastirão, aquele velhão falou A certeza que ele encontrou Ai, 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 nossa Que menina mais bonita, meu Deus do céu Meu Deus do céu, meu Deus do céu Nossa, por que que ela tá aqui na casa do meu avô? Ah, já achei É pra me ver, certeza Ela deve ser uma fã minha, certeza Certeza, certeza mesmo Ihhh, ihhh, ihhh Saruto, o que que você tá feliz? Ó, vovô, vovô, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui O que? Deixa a menina aqui, ó Ela gosta de mim Não, Saruto Ela gosta, ela tá aqui porque ela é minha fã, vovô, olha lá Saruto, eu vim acompanhar ela por causa que os pais dela me pediram que foram viajar Só deixei ela aqui por enquanto, hoje Ah, não que não Ela gosta de mim mesmo Ai, Saruto Tá, ó, Saruto Oi É, então, né, eu fui atrás da... dos livros E você encontrou os livros? Não Ah, mas aquele veião falou que tava lá na estatua dele, por que que ele se encontrou? Esse é o problema, eu fui investigar E o lugar não é mais o mesmo O lugar não é mais o mesmo Tipo, eu investiguei com meus olhos e tinha vestígios mesmo de livro Por causa da celulose que eu consigo perceber Mas... uma coisa O quê? Quem construiu aquela estátua Com certeza não foi alguém comum Ah, então você tá falando que os livros que estavam falando dos dois juntos sumiram É que quando a vila foi destruída, as estátuas foram destruídas também Então teve que consertar as estátuas Só que alguém mudou o mecanismo de lá dentro Ai, meu Deus Então a gente vai ter que viajar no tempo Pra descobrir quem que fez isso e tentar descobrir esses livros? Quem que montou a estátua? Quem que construiu essas estátuas? Ah, então... Quem mexeu lá? Tá bom, então vamos lá, então, né? Vem cá, ó Ó, vem cá, pera Ó, vamos lá Eu vou usar meu xeringã Se prepara, hein? Tá, se concentra 3, 2, 1 Tá ativando agora Já tá ativando Não sai do lugar Sari tu, sari tu A minha namorada nova Oi, 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 oi Ai, meu Deus Ai, aquela menina atrapalhou tudo Ai, mas eu tenho certeza que ela era a minha namorada Mas cadê o vovô Sasuke Vovô Vovô Ai, meu Deus do céu Cadê? Só falta ele ter se perdido Calma aí É meu avô aquele ali? Hã? Boruto, vai, vamos lá Vamos tentar de novo, vem Vem cá Eu não consigo, tio Sasuke Vamos lá, ó Vamos lá Primeiramente, lembre-se Ó, tá em cima da água Vamos fazer comigo Ai, tá bom, meu... Ai, eu não consigo Eu sou um péssimo ninja Calma, calma Eu sei que você quer mostrar pro seu pai que você é bom, né? Eu queria mostrar pra ele que eu tenho capacidade Porque ele não acredita em mim Ai, e você? Acha que ele não te dá atenção também? Ele nunca me dá atenção Ele só fica ligando pra esse posto idiota de Hokage, Hokage, Hokage Nunca me dá uma atenção Nunca vem... Ele sabia que esses dias Ele até mandou um clone no aniversário da Himawares Tem noção disso? Boruto, você tem que entender que seu pai é ocupado Ele gosta de você Ele é ocupado, mas ocupado pra quê? Pra ser uma profissão idiota dessa? Ai, Boruto, você sempre falando demais, né? Esquece dos problemas dos outros Mas ele também não liga pros nossos problemas Eu queria mesmo... Tá, Boruto Vamos fazer o seguinte, ó Eu vou te ensinar a fazer uma coisa, então O quê? Presta atenção, ó Você vai agora... É... Concentrar seu chakra, vai Na palma das suas mãos Tá Isso, isso, isso Ó, tipo isso aqui, ó Tá vendo? Shidori Meu Deus, tio Sasuke Isso é um Shidori Meu Deus do céu Eu tô vendo o meu pai e o meu avô ali Meu Deus do céu O que que tá acontecendo com isso? Tá, tudo bem Agora você vai fazer o seguinte Boruto Faz o seguinte Agora você vai concentrar Só que imagine o vento, tá? O vento, tá Isso Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Mas ele é muito pequeno Vai, vai Manda, manda, manda Ai, meu Deus Eu sou um péssimo ninja Eu vou embora daqui Eu não quero mais ser péssimo nada não Tchau, tio Sasuke Muito obrigado Ele já foi Esse moleque Ele nem esperou pra ver Ele é muito precipitado Esse Boruto Olha o que ele acabou fazendo Ai Tem que falar com ele de novo Tá, vou lá falar com ele Oi O que? Oi Quem é você? É Oi Sasuke Oi vovô Sasuke Que Que história é essa? Vovô Sasuke Ah Como assim? Você tá meio ficando louco, vovô? Boruto É você, fantasiado É? Não Meu nome é Saruto Saruto É uma pegadinha Ai, meu Deus Que cabelo branco é esse? Isso aqui O que que é isso? Ué Meu cabelo Deixa eu tirar essa tinta aqui Vai Ai O meu cabelo Deixa eu tirar essa tinta aqui Vai Ai O meu cabelo Ai Seu pai vai ficar furioso Depois ele vai falar Que eu que pintei seu cabelo Vem cá O meu cabelo Para de fazer isso O Naruto vai ficar furioso O meu avô Naruto Não vai ficar furioso Ah Não Aí vem falar Sasuke Por que você deixou O Boruto pintar o cabelo? Eu não sou o Boruto O Boruto é o meu pai Como seu pai Seu Boruto é pequeno? Ai meu Deus É, pensando bem Você é bem grandinho Até para ser o Boruto Até é grandinho Até você Ah Mas eu sou filho dele Bom Isso é uma transformação Ou uma fantasia? Não Isso não é nada Eu vim do futuro É É Eu sou do futuro Eu meio que Tinha uma missão Para fazer aqui Mas eu acabei ferrando com tudo Junto com você no futuro Ah sim E também Eu consigo Colocar meus cabelos dourados Também fica mais forte Ah Conta Conta Eu tô falando sério Eu sou do futuro Você não quer acreditar? Garotinho Para de ficar fazendo essas coisas Olha esse olho Tem uma missão Também O que é isso? Já viu? O que é isso? É um sharingan azul Você é um xinghutirra? Não Eu não sou um xinghutirra Ai meu Deus do céu Eu tenho certeza Cabelo branco Na toda hora que eu pensei Cabelo branco Roupa branca Você é um xinghutirra mesmo Eu não sou um xinghutirra Ai meu Deus Tem certeza? Tenho Olha essa espada Não, não, não Peraí, peraí Olha essa espada Esse modelo de espada Eu tava pensando em fazer No futuro Pra dar pro Boruto Quando ele crescesse Por que você tem isso? E você deu uma pra mim também Quando eu nasci Sim Ai você não tá entendendo Eu sou do futuro Esse sharingan azul Permite eu meio que viajar no tempo Junto com outro sharingan azul Do seu sharingan azul Então isso é um sharingan azul de verdade O que é outro sharingan Eu não tenho nem um sharingan azul Ai, mas você no futuro tem Não tenho não Tem sim No futuro eu tenho um sharingan azul Tem E você também vai ter um rinegando orado Rinegando orado? Sim Não existe Eu tava pesquisando sobre isso É, e você vai conseguir muita coisa Você vai ficar muito forte no futuro E no futuro você é meu avô E eu sou filho do Boruto Peraí Se eu sou seu avô Boruto Sarada Boruto A Sarada ficou com o Boruto Sim, a Sarada é minha mãe Ah, mas eles vão ver Não, 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 não Não atrapalha Por favor, senão eu nunca vou existir Senão eu nunca vou existir Por favor, por favor Voltei Não, relaxa Eu só falei uma coisinha O que você falou? Não, nada não Relaxa Se você falou algo demais Sabe que eu nunca vou existir, né? Ah, não, nada Mas, peraí Futuro Mas por que você viria do futuro? Alguma coisa aconteceu Bom A gente tá enfrentando um inimigo muito forte Na verdade vários inimigos muito fortes A gente tá enfrentando alguns outros Otsukis no futuro Realmente os ninjas ficaram mais fracos no futuro Na verdade a gente ficou mais forte Mas os vilões ficaram mais fortes, sabe? Muito fortes Pra você ter uma noção Olha o meu poder Olha isso Isso Ai 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 Como você Por que você fez isso? Porque você me atacou Você é o inimigo, né? Você é o inimigo Eu não sou Shidori Shidori Sério? Como o Shidori tem um fraco Como você acha que vai fazer cócegas em mim? Ah, Shidori Você é tão forte que tá resistindo o meu Shidori Que poder incrível você tem Esse chakra incrível Você descendente é o Tsutsuki Ai, meu Deus do céu Vovô, você que me ensinou tudo isso no futuro Eu te ensinei, então eu sou muito forte assim Você é muito forte no futuro Sério? Sério Eu aguento essas suas porradas? Sim Então eu jogo o Shidori aqui em você brincando Ai Para isso Pode me matar Ai, meu Deus do céu Você ficou forte mesmo Porque você é um bunda mole no dia em dia Bunda mole O Naruto é mais fraco que eu É, na verdade O meu avô Naruto é mais forte que você no futuro Não é Não Eu nunca vou deixar isso Ele só vai ficar naquela Naquela cadeira lá sentado Ai, meu Deus do céu Tá Mas eu preciso te falar uma coisa, então O que? Bom, já que meu avô Do meu tempo Não veio Eu vou ter que te pedir Para você usar Um Sharingan Azul No seu olho O que? Um Sharingan Azul? E você vai me dar um Sharingan Azul? É, na verdade eu não tenho Muita escolha Senão eu vou ficar preso aqui Para sempre, né? E eu não posso ficar preso aqui Para sempre Ah, tudo bem Então Peraí Então você precisa de dois Sharingan Azul Para conseguir voltar Sim, senão eu vou ficar para sempre preso aqui Entendi Entendi Ai, uma coisa Vovô do passado Sabia que meu pai vai virar Hokage O Naruto O Boruto O Boruto vai virar Hokage? Aquele irresponsável Vai virar Hokage Mas, por favor Não conta nada Que eu estou te contando Para ninguém Porque senão Até eu posso não existir Tá bom Relaxa Você promete Que você não vai contar? Sim Saruto É Saruto? É, Saruto Tá Que nome, hein? É, foi você que escolheu Eu que escolhi esse nome? Aliás, ele foi meu pai Ah, entendi Ok Ai, vamos que eu tenho que voltar aqui Para salvar o Itachi, vai Me dá esse olho Deixa eu ver Ele é muito poderoso mesmo Ai, vamos logo, vovô Sem bunda mole Vai Como é que usa isso aqui? Use só o poder dele Use o poder dele É muito chakra Se concentra Se concentra Se concentra Aaaaaah